Você já deve ter pensado em como seria bom ser aquela pessoa que tem muito resultado na vida porque consegue cumprir aquilo que se propõe a fazer. Aquela pessoa que estuda, que se exercita, que come direitinho, que diz eu vou lá fazer tal coisa e simplesmente a pessoa vai lá e faz. Ser aquela pessoa que tem alto controle para fazer o que precisa ser feito. Isso parece difícil, mas pode ser bem fácil se você souber implantar as rotinas certas. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como ter hábitos de alto desempenho. E eu te convido a se inscrever no canal porque muito conteúdo importante está vindo por aí. Não sei se você sabe disso, mas os níveis de alto controle de uma criança, o tanto de controle que uma criança consegue ter, já são um indicador de sucesso e de saúde que ela vai atingir na idade adulta. Isso já foi comprovado por pesquisas. Uma criança que aprende que ela precisa adiar uma gratificação momentânea para conseguir alcançar um objetivo futuro tem maiores chances de virar um adulto que raciocina mais antes de utilizar o seu dinheiro e também é alguém que consegue fazer opções mais saudáveis de vida. É mais ou menos como o teste do Marshmallow. Eu não sei se você conhece, mas resumindo, ele foi feito assim. Ele tem aqui no YouTube, depois você pode procurar. Cada criança recebeu um Marshmallow e daí a instrutora disse o seguinte Eu vou te deixar aqui sozinho com esse doce durante alguns minutos e se quando eu voltar você ainda não tiver comido, você ganha outro. E aí o vídeo mostra as crianças se segurando para não comer o doce. Algumas conseguem e outras não. Quando você tem alto controle, você direciona a energia para o que produz maiores resultados. Na nossa vida adulta, nós também temos muitos Marshmallows à nossa frente o dia inteiro. E é a nossa capacidade de alto controle para se segurar diante de uma gratificação momentânea o que pode nos levar a objetivos muito maiores. Existem momentos da vida em que sacrifícios são necessários em prol de um objetivo maior. Por exemplo, se você sente que você precisa estudar mais, mas você tem pouco tempo livre, você vai ter que dar uma olhada no que você tem para fazer no seu dia. Você fica muito tempo nas redes sociais, você fica muito no celular, tem muitos grupos de WhatsApp. Talvez você vai ter que se concentrar no essencial, que nesse momento é estudar. O que você quer para a sua vida? Qual é o seu objetivo? Não estou dizendo aqui que o caminho seja fácil, mas o caminho é esse. E lembre-se sempre do porquê você precisa fazer isso. Como diz Nietzsche, quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Qual é o seu porquê? Por que você quer fazer o que você quer fazer? Se você tem algo a ser feito, pense na razão pela qual é importante que isso seja feito. Por que é que você precisa estudar? Por que é que você precisa mudar de emprego? Por que é que você precisa fazer uma atividade física ou comer melhor? Eu tenho certeza que você tem inúmeros bons motivos. Saiba claramente o seu porquê. Isso te dá força para enfrentar o como. Isso te ajuda a fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja tão gostosinho assim. Nem tudo você vai gostar de fazer. E é assim mesmo. Pense numa mãe que tem um bebê que acorda chorando de madrugada porque quer mamar. Você acha que a mãe acorda super feliz todas as vezes? Você acha que a mãe acorda com a motivação nas alturas? Não, mas ela sabe que ela precisa levantar e dar de mamar para o bebê. Ela sabe por que ela tem que fazer isso. Então ela vai lá e faz. E perca a mania de reclamar. Faça o que você tem que fazer sem reclamação. Faça e não reclame. No começo é mais difícil, mas depois fica mais fácil. Quando você fica reclamando é como se você perdesse uma parte da energia que você teria que usar para fazer. Você gasta essa energia reclamando. No começo é mais difícil, mas depois fica mais fácil. Basta criar o hábito. Só é difícil até você criar o hábito. Depois entra no piloto automático e fica mais fácil. Quando você faz algo que é muito diferente do que você está acostumado existe uma tendência a se cansar mais. Se você nunca estuda, quando você precisa estudar isso parece um sacrifício. Mas quando você consegue colocar o estudo na sua rotina diária, mais fácil fica. Muita gente reclama que não consegue se manter fazendo algo por muito tempo e acredita que a falta de motivação seja o maior obstáculo. A pessoa acha que ela não está motivada o bastante. Motivação aqui no sentido de animação. Hoje em dia se fala muito em motivação. Como se você precisasse se animar sempre. Mas sabe o que vai te fazer chegar mais longe? Não é isso. É a disciplina. A motivação faz você começar. Mas a disciplina faz você continuar. Se você precisa estudar para atingir algum resultado, você tem que criar o hábito de estudar. Faça chuva ou faça sol. Esteja você animado ou desanimado. Quando você faz algo por disciplina, você depende menos de se sentir motivado. Você faz porque você sabe que tem que fazer e pronto, acabou. No começo isso parece difícil. Mas é possível sim conseguir mudar e criar bons hábitos. Aos poucos o nosso corpo vai aprendendo. E vai ficando melhor no que está fazendo. Você vai fazendo progressos e quando se dá conta, tudo já está fluindo muito melhor. Porque o hábito foi instaurado. E aí é como se você fizesse meio que no piloto automático. Saiba que é mais difícil mesmo no começo. Mas a boa notícia é que depois melhora. O mais importante é manter a constância. É não desistir. Se você quer criar o hábito de ir na academia, o mais importante é conseguir manter a constância. Sem desistir. Até que isso vire rotina. Você não precisa e nem deve entrar na academia e ir para os pesos mais pesados. Em uma afobação louca. Não. O fundamental no começo é simplesmente ter constância. Até que a atividade física vire hábito. Vire rotina. É aprender a criar disciplina para atingir os seus objetivos. Mantendo o foco. Sem dispersar. Até que aquilo entre no piloto automático. Significa criar o hábito de fazer o que precisa ser feito todos os dias. Ou quase todos os dias. De uma forma que seja parte da sua rotina. Algo que ajuda bastante é você pensar no tipo de pessoa que você quer ser. É pensar. Eu quero ser essa pessoa. É ter um sentido de vida claro. E esse sentido é o que você quer ser. Não basta pensar apenas. Eu quero fazer exercício todos os dias. E sim. É decidir. Eu quero ser uma pessoa que se exercita todo dia. É incorporar isso como parte de quem você é. Como algo que vem de dentro de você. Aqui existem basicamente três hábitos que eu proponho que você tenha mais. E um que você tenha menos. E se você conseguir fazer isso. Muita coisa vai ser revolucionada na sua vida. Vou falar primeiro sobre os três hábitos que você deve ter mais. O primeiro deles é a atividade física diária. Ou quase diária. Quem não consegue ter um corpo sã. Dificilmente vai ter uma mente sã. O exercício físico te ajuda não só a ter um corpo mais bonito. Mas também a ter uma mente mais organizada. Funcionando melhor. Há pesquisas no sentido de que a atividade física. Ajuda a prevenir até mesmo o mal de Alzheimer. Para você ver como mente e corpo estão ligados. Se você é sedentário. Comece a mudar isso hoje. Lembre-se que o importante no começo é ter constância. Comprometa-se a se exercitar todos os dias. Ou quase todos os dias. Mesmo que seja um treino leve. Mas com constância. Por três meses. Se você resistir a esses três meses iniciais. Fica bem mais fácil continuar depois. Vou falar agora sobre o segundo hábito que você deve implementar na sua vida. Que é ter uma alimentação limpa. Seria comer mais ou menos aquilo que a sua bisavó também comia. Mais comida natural. E menos comida processada. Mais comida comida. E menos lanches. É comer mais legumes, frutas, saladas, carne magra, ovos, arroz. É lógico que você vai adaptar para a sua realidade. Mas resumindo. Comida limpa seria uma alimentação mais próxima a que a sua bisavó tinha. Mais natural. Mais saudável. E o terceiro hábito que você precisa implementar na sua vida. É o de estudar. Mesmo que agora você não esteja na faculdade. Ou não esteja estudando para um concurso. Ou para uma prova. Mesmo assim você deve estudar alguma coisa. Estudar o quê? É simples. Você vai se perguntar. Qual o problema da minha vida eu sinto que eu preciso resolver agora? E aí você vai abrir o YouTube. E você vai pesquisar a respeito. E você vai fazer isso todos os dias. Estudando alguma coisa relacionada a algum problema que você precisa resolver. Se você trabalha com vendas. Você vai pesquisar sobre técnicas de vendas. Se você é casado. Você pode pesquisar sobre como se comunicar melhor com o seu cônjuge. Se você tem filhos. Você vai aprender sobre como educar crianças. Eu falei para você usar o YouTube. Mas você também pode. Ler livros. Ou pesquisar especialistas. Achar especialistas para seguir até nas redes sociais. Comprar cursos. Assistir palestras. O que importa é aprender alguma coisa que te ajude a resolver um problema. E fazer isso todos os dias. Ah, mas Cintia, eu não tenho tempo. Tem sim. Quer ver só? Agora eu vou falar sobre qual é o hábito ruim que você precisa eliminar. É o hábito de ficar na frente das telas vendo coisas que não te acrescentam nada. E que não te ajudam a crescer como pessoa. É reduzir o uso de televisão, Netflix, Instagram, TikTok, YouTube também. É deixar para usar essas telas quando você for estudar algum assunto. Ver menos besteira e mais coisa útil. Rapidinho você vai ver que você arruma tempo. E quanto mais você consegue organizar a sua vida resolvendo os seus problemas. Mais tempo vai também te ir sobrando. A vida vai ficando mais fácil. Se você chegou até aqui e você decidiu se comprometer com os hábitos desse vídeo. Escreve nos comentários. Eu me comprometo. Eu recomendo muito que você assista aos vídeos recentes aqui do canal. Porque eles podem te ajudar a desbloquear a sua mente. Para implementar mudanças revolucionárias na sua vida. Faça maratona Cintiaflix nos vídeos do canal. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar em maratonar. Até.